Parece uma ligação, nem parece que faz uns dois anos que nós tocamos, nem parece. A emoção está sendo muito grande, está sendo uma ligação maravilhosa. Aquela energia ainda existe, até hoje, e para isso o povo também, o público também está esperando a gente. Então é muito importante. E está de parabéns o festival, a prefeitura, a todas as pessoas que organizaram esse festival. Eles estão muito de parabéns, a todo mundo em geral. Eu não falo o nome de um só, porque tem muita gente aí trabalhando, até vocês lembram da imprensa, estão dando cobertura. Muito importante, eu quero agradecer o meu nome, o nome do meu grupo e o nome de todos os músicos do Brasil, porque... A última vez, claro, me sinto feliz, já conversei com eles agora. Os caras estão cada vez mais novos, estão me chamando para tomar uma pinguinha, agora não estão bebendo nada. Me chamaram para tomar, desafiando para tomar uma pinguinha. Eu digo, não, agora não, agora não. Hoje eu estou no mamão aqui, estou comendo um mamãozinho, uma maçã, uma uva, e é isso aí. Então é uma emoção muito grande encontrá-los e abraçá-los novamente. O Rosenberg é uma pessoa muito musical também, ele junto com o Cleivon, eles dois, eles dois estão fazendo acontecer tudo, juntamente com toda a sua equipe. Então eu quero mandar um abraço muito forte para ele, acho que, eu nem sei se eu já abracei ele, tanta gente, eu não tenho a oportunidade de abraçá-lo, mas você encontra, se eu não me encontrar com ele mais hoje, acho que você dê um abraço para mim, mais fraterno, de muito coração, e agradecer por isso, por essa qualidade, eu sinto muito a qualidade do trabalho. Os músicos que vieram, que vêm tocar também aqui, os que já tocaram também, grande, grande, isso é um festival de nível de qualquer festival do mundo todo, maravilhoso. O senhor esteve aqui no Chama, deu para sentir um pouco da cultura aqui do Crato, do Cariri. Como o senhor viu? O que o senhor achou? Rapaz, eu fiquei, eu fiquei leve, eu peso 70 e tantos quilos, eu me senti com 10, de tanto ver a emoção do povo. Então isso é lindo, isso é maravilhoso, né? E também sou nordestino, né? Sou lá de Alagoas, então a gente se junta. Eu mato a saudade também da minha terra, eu aqui estou como se eu estivesse na minha terra. Esse chão aqui é dos nordestinos, lá também de Maceió e qualquer parte do mundo. Só que Maceió está passando por uma confusão política danada lá, eu espero que melhore. É só levar a música boa para lá. Quando tiver música boa lá, vai melhorar tudo. Acredite na música boa, chama-se Música Pura Universal. Um abraço. Até já. Obrigado. 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 O tocador quer beber.